Salve galera do canal, quem nos fala é o seu Eduardo Hoje eu vou fazer aqui a troca da sonda lambda do Voyage Eu comprei essa sonda aqui, sonda aqui da NTK Que é a mesma NGK, que vocês estão acostumados a ver aí, cabo e vela Então eu vou mostrar aqui a referência A referência dessa sonda para a linha Voyage, a pré-sonda Essa aqui, OZ-A659-EE89-01 Certo? Tem aquele repetido aqui No caso da pós-sonda, que é a do catalisador, que é a do fio curto Aqui em vez de 89 sai 90 aqui, fica 90, certo? Então eu espero que esteja dando para vocês verem aí Ok? E aí eu vou abrir ela aqui, mostrar aqui a abertura dela Desculpa aí pessoal, o improviso Mostrando aqui a minha calça velha É, porque é tudo feito aqui na humildade aqui em casa Aqui não é uma oficina não, aqui é minha garagem Então tá aqui, ela vem no plástico Tá vendo? Vou abrir aqui rapidão aqui para vocês verem Vamos abrir aqui Opa, abriu, foi tudo logo agora Aqui dentro vem um papelzinho aqui dentro Tem umas instruções em japonês, em várias línguas aí Ela vem, ó, interessante, ó Ela vem com uma graxinha aqui, ó Uma graxa grafitada Que ajuda na fixação Vou retirar a sonda velha, né? Que já tem mais de 70 mil Pessoal, a pré-sonda, como eu uso 4 em 1 dimensionado, é aqui Se o catalisador tivesse ainda, seria lá em cima Então, é só colocar aqui, ó Chave 22, ok? Uma 22 Vai colocar aqui Ok? Vou colocar aqui do... Tentar achar uma posição melhor para ela aqui, ó Para fogar Então a gente coloca aqui uma chave aqui, ó Para servir de mão de força Aqui, ó Pronto, fogou Aqui, agora, foguei Olha Olha como tá Tá vendo? Já indica problemas Tá vendo? Ok? Então vai tirando aqui a sonda Eu vou pegar a nova A sonda pré Vou tirar esse adesivo aqui Que isso é uma fita, né? Não vou deixar enrolado nela, não Tem uma diferençazinha Ah, Eduardo, essa é a diferençazinha aqui O que importa é a rosca Aqui, ela vai fazer as leituras lá Bem... Bem macia lá Porque é casa da graxa A graxa ajuda muito Mas a gente vem aqui agora, ó Ficou a 22 Beleza? Então estamos aqui, ó Acertei aqui rapidinho Não explodi não Agora eu venho aqui, ó Vou conectar ela aqui Ao conector, né? Ok? Então Fazer aqui a conexão Vale rapidinho E vou ligar o carro Fazer os testes Pronto, pessoal Liguei aqui a ignição Conectei o car scanner, né? Tô aqui Conectado Aí agora Eu vou ligar o carro Pronto Eita, só liguei aqui a ignição Conectei o car scanner, né? Tô aqui Conectado Aí agora Eu vou ligar o carro Pronto Então Eu tô gravando a tela do celular Não vai adiantar eu mostrar aqui A vocês aqui Porque não vai dar pra vocês ver muito Então eu vou mostrar aqui A tela do celular gravada com o scanner, ok? Ali tá ali todos os sensores Eu vou clicar lá e vai aparecer tudo Pessoal Então vamos começar aqui, ó Todos os sensores Voltagem da bateria 13.9 Oscilando aí 14 Estado combustível Liguei de refecimento 43 Pronto Circuito aberto Devido a temperatura insuficiente do motor O motor ainda não tá aquecido Ajuste de combustível Porcentagem a curto prazo A voltagem sensor de oxigênio 1 0,44 E a 2 também tá travada aqui 0% Vou voltar e vou apagar As memórias de falha Que tiver Vou limpar Falha Quando eu comecei a gravar aquele outro vídeo Tinha ainda um códigozinho de falha Eu tô sentindo a aceleração Melhor Pronto Circuito aberto Devido a carga do motor Ajuste de combustível Porcentagem a curto prazo Tá oscilando bastante Tá vendo, ó Tá oscilando mais do que Antes Sinalenta Tá vendo, ó Já o ajuste a longo prazo Ele não tá oscilando Aí, agora A pressa onda tá oscilando Bastante Tá vendo, ó Ela tá oscilando bem rápido Ó, tá vendo A diferença de antes Ela oscilava bem lentamente, né Oscilava pobre Rica Pobre, ó Tá vendo, ó Rica Pobre Tá vendo, ó Aí, ó Rica Enriqueceu Pobreceu O resultado dela é bem rápido Tá vendo, ó Bem rápido Tá vendo, ó A velocidade que tá agora Totalmente diferente de antes Você observar o outro vídeo Você vai observar Porque foi com o tablet Ficou bem maior Aqui eu tô gravando com meu celular O tablet descarregou O avanço de temporização Tá sete graus Seis graus Cinco graus Dez graus Tá vendo Vou acelerar o carro Ajuste de combustível Porcentagem a curto prazo Negativo Positivo Zerou Só o combustível a longo prazo Que não zerou O líquido de arrefecimento E aí vai fazer esse teste Quando tiver a 90 graus Vou deixar aquecer aqui Mais um pouco pra ver A temperatura tá se aproximando Dos 90 graus Então aqui eu tenho aqui Tá vendo Zero Menos dois Tá oscilando bastante aqui O ajuste a curto prazo, né Devido a sonda ser nova Ele tá bem mais rápido Sensor de oxigênio Sensor de oxigênio 1 Pode observar lá Ele tá oscilando Entre rica Pobre 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 Rica Bem rápido A dois Se mantém travada E altera quando eu acelero A dois Ela não pode A sonda dois Ela não pode oscilar Igual com a primeira Se a oscilação for igual No caso Num problema no catalisador A inoperância do catalisador Ela vai oscilar Próximo da primeira sonda Aí ela vai acendo A luz de injeção Opa, tem algum problema No catalisador Ela informa o módulo Terminei lá A parte lá Do Nostalgia Cascana E olha só A aceleração do carro Até mudou O carro tá Com uma aceleração Totalmente diferente De antes Esse barulho aí É de barulho dos tuchos Mesmo e tal Mas o carro Ele não tá Aquela tremida Olha Tá tudo uniforme Agora Ok Então esse foi o vídeo Da troca da sonda lambda Ok Mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês E desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti